Velocidade, equilíbrio, determinação, 250 atletas competindo. Essa foi a sexta edição do Parna Bike, uma competição que a cada ano vem ganhando espaço no cenário esportivo nacional. Contando com a participação de atletas de vários estados e de outros países. O que na primeira edição era dominado por homens, nessa última as mulheres marcaram presença em um bom número. E elas pedalaram forte para igualar o ritmo dos seus colegas. Os atletas participantes se reuniram em frente ao Duna e Shopping, onde partiram para o ponto de largada. Esses atletas ficaram divididos por categorias, aguardando o grito de largada. E quando isso aconteceu, velocidade total. E logo no começo da trilha, a primeira dificuldade. Uma subida com muita areia dificultou o desempenho dos ciclistas. E muitos deles tiveram que descer de suas bicicletas e com isso percorrer uma parte do trajeto a pé e carregando as bicicletas nas costas. Depois daí, foi hora de pedalar com pensamento no pódio. Os ciclistas brigando por cada centímetro de terra, pedal a pedal. Por ser um tempo menor de competição, os atletas que competiram na categoria Turismo foram os primeiros a cruzar a linha de chegada. E depois de duas horas e cinco minutos de prova, chega o primeiro ciclista da categoria Elite, a mais disputada da prova. O nome é Ed Carlos, conhecido nacionalmente como Rosinha. Um atleta que já conquistou vários títulos, principalmente em sua cidade natal, Belo Horizonte. Ele afirma que estava com medo da trilha, mas confiou no seu forte treinamento. Para mim, a expectativa aqui é que eu vim meio assim na cautela, porque esse trajeto é cheio de areia. E eu fiquei meio assim, receoso, com medo de não me dar bem. E foi onde eu abri a diferença na prova e cada ponto foi areia, porque exigiu bastante. E fui assim abrindo vantagem a cada quilômetro. O Gerson, ele estava comigo até o quilômetro 40, aí começou uma sessão de areia muito pesada e acabei que eu mantive o ritmo e assim ele foi ficando e foi onde eu tive a vantagem. Ele também falou o motivo de usar todo o seu equipamento na cor rosa e que foi a partir disso que surgiu o apelido de Rosinha. Ah, isso foi aí que comecei em 2004, 2005, quando era tudo diferente, era diferente o rosa e comecei a usar e fui incrementando todos os equipamentos e virou tudo rosinha. Agora o Rosinha já é temido por todos. É, foi o Brasil inteiro. Durante a competição, alguns ciclistas se machucaram, mas uma equipe de profissionais do SAMU esteve presente durante toda a competição e realizou os procedimentos necessários. De acordo com a chegada dos atletas, eles se deslocavam para o ponto de concentração, onde aguardavam o resultado do pódio, o que demorou um pouco para acontecer. Porque a pontuação é válida para o ranking nacional e a quinta etapa de campeonato piauiense de mountain bike. Outra demora para a divulgação do resultado foi que uma das competidoras não conseguiu encontrar o caminho de volta. A organização do evento entrou em contato com uma equipe de socorro, que depois de algumas horas conseguiu encontrar a ciclista, assim deixando todos aliviados. Para a organização, o evento foi um sucesso, apenas com alguns contratempos. Graças a Deus deu tudo certo, alguns acidentes, mas pela quantidade de 150 ciclistas, obviamente, tinha que ter algum acidente. Mas coisas simples, que façam de ser resolvidas, ambulância lá, toda a disposição, enfim, sucesso total, Parna Bike aí. Sete estados participaram desse evento e já estamos agendando para o dia 18 e 19 de julho de 2015, o sétimo Parna Bike com R$ 7 mil de premiação. Para os que conseguiram chegar nas primeiras posições, foi só subir no pódio e erguer o troféu. Realmente foi uma prova bem de gastante, teve que ter um treinamento específico para garantir esse primeiro lugar. E, graças a Deus, deu tudo certo, equipamento respondeu as expectativas também. E estamos aí, é o segundo Parna Bike que eu ganho aqui. Para mim foi difícil, porque nunca mais treinou na areia, a areia é dura demais. Mas é isso, conseguiu sair com a vitória, né? Ah, conseguiu sair com a vitória. É, morava três anos aqui, mas no começo teve que comer, mas deu bem. E assim, com muita velocidade e adrenalina, foi a sexta edição do Parna Bike. Música 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 Música